Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Uber do Mato. Aqui abaixo tem um link do WhatsApp. Aqui quando o mercado abre às 9 horas, a gente entra. Aqui eu perante a minha tela, você perante a sua e ao vivo no WhatsApp a gente vai mandando aí as mensagens. Falando pessoal, tá formando tal coisa, tá formando tal padrão. E com isso você vai pegar conhecimento de mercado. O objetivo desse grupo pessoal, não é pra te vender nada. O objetivo desse grupo é fazer você ter um conhecimento básico de mercado pra você operar sozinho aí na sua casa. Sem auxílio, sem ajuda de ninguém. Eu acredito que o mercado tem uma fatia, uma fraçãozinha ali pra todo mundo. Então se eu posso compartilhar do meu conhecimento, não só o meu. Tem uma galera lá postando cursos, vários cursos aí que eles adquiriram. Vários cursos que eles compraram. Eles têm acesso a esses cursos aí. Através do Drive ele consegue transmitir, passar pra você. Você vai ter conhecimento, vai aprender a operar sozinho. E o pessoal que entra no grupo, eu já falo pessoal, não se sinta intimidado em nenhum momento. Aprender o que precisou, pode sair do grupo, cara. Fique à vontade, saia e entra quantas vezes quiser, tá aí aberto. Por quê? Não quero que você fique preso a mim, cara. Assim como eu não quero estar preso a ninguém. Eu quero que se a pessoa tem algo que possa agregar à minha vida, que ele agregue e depois me libere. A mesma coisa que eu faço com você. Eu vou agregar na sua vida e já te libero. Que você possa também, de certa forma, reproduzir isso na vida de outras pessoas e não deixá-las presas a você, querendo usufruir, querendo ganhar em cima delas. Porque isso vai atrasar a sua vida. Quanto mais você transbordar na vida de outra pessoa, quanto mais você fazer por alguém, né? Dar com a mão direita e esconder a mão esquerda, mais você vai prosperar. Mais você vai conseguir alcançar a prosperidade em todas as áreas da sua vida. Quanto mais você dá, mais o universo entende que você precisa receber. Então, pessoal, é o que eu quero estar compartilhando ali com vocês. E você que já participa aí, deixe o seu comentário abaixo e já chega arrebentando o dedo aí no like. Comenta aí, eu já estou lá e fala o que você está achando. Até para incentivar o pessoal. Compartilha esse vídeo aí. Estamos juntos, misturados. E vamos para cima, beleza? Até o próximo vídeo aí, pessoal.